E o presidente Bolsonaro vetou a suspensão até 31 de dezembro da prova de vida para beneficiários do INSS, mas outros trechos que facilitam essa comprovação passaram. Então, Heraldo Pereira tem mais informações de Brasília. Bom dia, Heraldo. São medidas das mais aguardadas por aposentados e pensionistas. Bom dia, Chico Pinheiro, Ana Paula, bom dia especialmente a você que está sempre conosco aqui no Bom Dia Brasil. No centro da decisão divulgada agora pela manhã está parte do projeto que havia sido aprovado no Congresso Nacional no mês passado, que suspendia a chamada prova de vida para beneficiários do INSS, até o fim do ano devido à pandemia. O presidente Jair Bolsonaro vetou, então, a suspensão da prova de vida. Decisão publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. Repórter Raquel Honorato tem todas as informações, os detalhes aí no INSS. Bom dia, Raquel. Heraldo, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. Na justificativa do veto publicada hoje no Diário Oficial, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a proposição legislativa contraria o interesse público, pois a possibilidade de realização da comprovação de vida em decorrência da emergência em saúde pública pelo coronavírus não deveria ser suspensa, uma vez que existem diversos meios para sua efetivação, inclusive com prazo escalonado. A suspensão da comprovação poderia implicar na manutenção e no pagamento indevido de benefícios que deveriam ser cessados. Essa foi a justificativa para o veto. Por outro lado, o presidente Bolsonaro manteve alguns mecanismos que facilitam a comprovação de vida. Por exemplo, hoje, quando o beneficiário vai sacar o benefício, ele tem que ir até a agência onde ele recebe o pagamento e todas as agências vão ter que oferecer a biometria para esse tipo de serviço e dar preferência, é claro, às pessoas com mais de 80 anos e com dificuldade de locomoção. A prova de vida foi suspensa em março do ano passado por conta da pandemia e voltou a ser exigida nas agências em junho deste ano. Portanto, fica sendo necessária a comprovação de vida, Heraldo, para ter direito ao benefício. Raquel Honorato e as medidas previdenciárias que já estão em vigor. O Congresso ainda pode derrubar o veto do presidente. Obrigado, Heraldo.